Deixa a luz na sua vida entrar Abre essa janela e deixa a luz entrar Que os raios de vida vem pra te vivificar Fecha essa janela do teu navegador Do sol da justiça vem pra aliviar a dor Abre essa janela e deixa a luz entrar Que os raios de vida vem pra te vivificar Fecha essa janela do teu navegador Do sol da justiça vem pra aliviar a dor É o sol que nasce e espanta A tristeza de quem se levanta Reclama do atraso de ontem No dia de hoje não adianta A cama traente, a coberta quente A mente dormente vai ficar sem colher nada Quem não for lançar semente Um gole de café, minha dica é fé Pra correr pra fazer se manter na disposição Desligue a televisão, bora vencer depressão Eu sei que é horrível ser vencido pelo aluguel E me disseram que isso não é cobrado lá no céu Acesso liberado foi rasgado, velma interna Pois Deus me deu minha casa, minha vida eterna Mas por enquanto, por aqui eu vou ficar Mais do que ir pro céu, quero trazer o céu pra cá A escuridão se foi, já era o dia amanheceu Desânimo faleceu, bora pra fora esse dia é seu Trabalhe, lute, estude, mano Seu plano, execute, vamos que vamos Não escute o porta-voz de engano, esse jogo é insano Abre essa janela e deixa a luz entrar Que os raios de vida vem pra te vivificar Fecha essa janela do teu navegador O sol da justiça vem pra aliviar a dor Abre essa janela e deixa a luz entrar Fecha os raios de vida vem pra te vivificar Fecha essa janela do teu navegador Que o sol da justiça vem pra aliviar a dor Se você tá vivo, aproveite até o tempo ocioso Hoje nada se cria, tudo se copia Ou frase de preguiçoso Na era do plágio, parece vencer quem é o mais ágil Você tá num castelo belo, mas o fundamento é frágil O mundo tá cruel, eu sei, pra uns ele é mais difícil Eu sei, mas eu li a história de glória e nela um fim O carpinteiro virou rei, veio da quebrada E deixou o amor como lei Mas a sua palavra é mal interpretada Por isso o bagulho tá feio Ei meu velho, vamos voltar à essência Viver o evangelho Sem grade, sem muro Sem mistura eu preciso do puro Já não sou imaturo, estruturo e misturo Olho pro futuro incerto O sol da justiça não vem prematuro Ele nasce no tempo certo Abre essa janela e deixa a luz entrar E os raios de vida vem pra te vivificar Fecha essa janela do teu navegador O sol da justiça vem pra aliviar a dor Abre essa janela e deixa a luz entrar E os raios de vida vem pra te vivificar Fecha essa janela do teu navegador O sol da justiça vem pra aliviar a dor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Obrigado.